Meu grande amor, como você está? Espero que vocês sejam bem, porque eu tô ótima. Então me parece, eu moro tudo com essa blusa aqui? Sim, porque eu tô aqui ó, um vídeo traz o outro. Um vídeo traz o outro, sem perder tempo, tá? Porque eu sei que você não tá aqui pra ver minha roupa, eu sei que não. E hoje, vamos abrir o quê? Todos os perfumes que a linda Cintia Multimarcas me enviou. Vocês viram no vídeo, na caixinha, abertura, nova parceria do canal da Cintia Multimarcas, muito maravilhosa, muito simpática, um amorzinho. Vale a pena vocês irem lá no Instagram dela, seguem ela no Instagram, vão dar uma força pra ela, dá uma olhadinha nas promoções, nos produtinhos maravilhosos que ela tem lá, pronto, entrega também. Ela também tem a lojinha no Sérgio da Natura, onde ela passa cartão, onde facilita, onde tem muita promoção. Os links estão todos aqui embaixo, gente, vocês têm que ir lá, tá? Tem muita promoção, tem muita coisa boa. Clica aqui, ó, é cadastrado no Sérgio da Natura? Clica aqui, ó, vai direto pra lojinha da Cintia, que isso é coisa boa. E ela me mandou aqui, ó, amostrinhas, que já deixei aberto pra facilitar, ó, mas ainda não sentiu o cheiro. Amostrinhas, cremes corporais e caixinhas de perfume, caralho! Eu amo perfume. Cintia não quebrou. Eu amo perfume, você sabe o quanto que eu sou apaixonada nessas coisinhas aqui, gente. Perfume, creme, tudo que é de corpo, eu amo. E vamos lá, vamos começar com essa amostrinha que ela me mandou, da Natura da Mãe Bebê. Por que que eu venho com essa amostrinha aqui, que a Elisinha já roubou, né, o perfume? Mas o importante disso daqui, gente, vou até pegar a revista, pera aí. É que a Natura da Mãe Bebê tá com uma fragrância nova, assim, cara. Eu acho que é bem essa daqui que ela me mandou. E agora, né, a Natura da Mãe Bebê... Ai, que cheirosinho. Cheirinho de bebezinho. Hum, ai, que delícia. Agora, na Natura da Mãe Bebê, a gente pode estar usando os bebês desde os primeiros dias de vida, cara. Mudou tudo. A composição dela, né, a fórmula dela mudou. Então agora, desde o primeiro dia, você pode estar usando essa linha maravilhosa no seu bebejinho. As novas fórmulas 100% veganas são ainda mais seguras, tá? Tem apenas o essencial para a pele sensível do bebê. E podem ser usadas desde os primeiros dias de vida, o bebejinho já sai cheiroso no hospital. Porque eu sou assim. Desde a primeira vez de vida, tem que sair cheiroso. E aí, o lançamento de mais um cheirinho, né? Descolônia, entre um homem bebê, sem álcool. Muito gostosinho, tá? A Elisinha já pegou pra ela, tá? Mas aqui é uma delícia. Bem bebejinho mesmo. Outro que ela me mandou, muito maravilhoso, é esse daqui, ó. Meu Primeiro Humor. Eu não lembro se eu já usei perfume, gente. Eu já usei algum humor, mas não se lembro se foi esse, porque faz muito tempo. Olha aqui. Olha isso que delícia, cara. Vou espirrar aqui. Eu não pensei perfume hoje. Ai, que gostosinho! Sabe o que ele parece? Um body splash, assim, sabe? Hum, que delícia. Que frescor. Eu já tive um desse, ócio, gente. Eu acho que eu já tive um perfume desse. Já tive. Ai, que delícia. Muito gostoso, meu Primeiro Humor. Deixa eu ver se eu acho ele na revista aqui, pra gente ver quanto que ele tá saindo. Achei. Esse é na página 130 do ciclo 13. Tá? Tá saindo por R$32,20. E o refil R$25,80. Olha ele aqui. São todos esses, né? Que tem, ó. E o meu é esse daqui, ó. Então tá um precinho muito legal, porque ele não é tão pequenininho, não, gente. Ele é grandinho até. Então tá aí por R$32,20. Mas aí tem um refil, né? O bom da Natura é que tudo tem refil. Eu amo isso neles. Tudo tem refil. Tudo tem refil. Então, esse daqui, meu Primeiro Humor, tá por R$32,20. O refil R$25,80. Tá? Muito gostoso. Acabei de passar aqui aquele cheiro gostoso, aquele cheiro da adolescência. Porque eu achei que eu comprei isso daqui quando eu era adolescente. Tá? Outro que nós temos aqui, que eu já abri, mas ainda não tirei daqui de dentro, é o Luna Radiante. Vou ver se eu acho na revista já. Pera aí, ainda. O Luna Radiante é esse daqui, né? Que fala um chiprê moderado, notas cítricas intensas, se une a flores douradas, trazendo luminosidade para o acorde chiprê de Luna. Dá em uma fragrância sensual e vibrante. Amei, gente. Muito gostoso. Ai, gente. Vamos sentir o cheiro disso daqui, pelo amor de Deus. Que eu amo. Hum! É o meu cheiro. Luna Radiante é meu cheiro. Caraca, é o cheiro nosso. A gente ama. Docinho floral. Floral. Sabe? Flores. Ai, senhor, que delícia. Pera aí. Nossa, gente. Nosso perfume, cara. Hum! Que delícia esse lua. Ai. Pronto. Já quero um desse. Já quero um desse. Delicioso. Maravilhoso. Gente, muito gostoso. É aquele perfume que a gente ama. Você que é da minha turma de perfume doce, floral, doce, calo. Esse daqui. Luna Radiante. Uma delícia. Uma delícia para todos os momentos, cara. Muito delícia. Muito delícia. Muito delícia. Eu quero. Aí temos o outro Luna aqui também. Pera aí que eu vou pegar. Temos aqui o Luna Ruby. Ó. Luna Ruby que eu já vi aqui também. A gente dá uma olhadinha. Só não sei qual que é esse. Será que é esse daqui? Tô confusa. Tanto Luna. Ó. Tem esse daqui. Esse daqui também é Luna. E esse também é Luna. Bom, vamos ver. É o Luna Ruby que é o vermelho. Tá? Eu vou sentir o cheirinho dele agora pra vocês. Pera aí. Ai, Jesus. Que delícia. Hum. Ai, é gostoso. É gostoso? É gostoso. Pera aí. Deixa eu esperar secar um pouquinho. Mas eu acho que eu prefiro o Radiante ainda. Eu acho que o Radiante é... É mais a nossa cara. O Radiante é mais docinho. Floral, assim, sabe? Aquele doce ficado gostosinho que a gente gosta. Esse daqui tem mais pão madeirado, sabe? Não sei se é madeirado que fala. Deixa eu ver se eu acho que tem alguma coisa aqui. Luna Ruby... Não fala. Ruby, deixa eu ver se eu acho. Pera. Vamos procurar esse Rubinho. Tem de tudo agora. Pera. Fica calma. Esse Luna é o tradicional. Esse é o Radiante. E o Ruby é lançamento no ciclo 14, meu amor. Nem tá nesse ciclo ainda, entendeu? Vou deixar uma fotinho do Ruby aí do lado, ó. No ciclo 14, conversando com a Cintia. Ela me passou. Então, o Ruby não está nessa campanha, tá? Mas esse aqui é o Luna tradicional. Esse é o Radiante. E esse é o Luna intenso. Intenso. A gente tá confundindo tudo. Eu, né? Eu confusa ever. Entre o Luna Ruby e o Luna Radiante, eu fico com o Radiante, tá? Eu achei o Radiante muito a nossa cara. Muito, 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 muito a nossa cara. Esse daqui também é gostoso. Mas não é o doce que eu gosto. Eu acho que o Radiante é muito mais a minha cara. Eu amei. Aí nós temos aqui também o Natura Homem, ó. Natura Homem, que ela me mandou. Vou abrir aqui, ó. Pra sentir o cheirinho. Natura Homem é de homem, né, gente? Até pros boys da vida. Vamos ver se é gostosinho. Hum, gostoso. Cheiro de homem de verdade. Ai, gente, o homem é de perfume cheiro de homem, sabe? Ai, que delícia. Uma delícia ele. Natura Homem é muito gostoso. Vamos ver se eu acho ele aqui pra gente ver o preço dele. Natura Homem Dom. Olha. É novo, é lançamento, ó. É esse daqui. Lindo. Emalagem linda, ó. Tá por R$129,00. Tá na promoção. Tá. De R$145,00 por R$129,90. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eu gostei, gente. Achei. Nossa, é muito cheiroso. Ai, que delícia. Delícia. Uma delícia esse perfume. Aí, o que mais que nós temos aqui? Temos dois cremezinhos, ó. Mas eu não vou abrir esses daqui não, tá, gente? Porque se eu abrir, eu tenho que ficar usando o Aza. Eu tô testando um outro. Mas ela deu, ó. Dois da Natura todo dia. O de Cireia de Avelã, que eu já usei. É muito gostoso. E o de Macadam. Dois gostosinhos. E temos aqui também o maravilhoso. Que eu acho que esse daqui é da minha adolescência. Na minha adolescência eu usei três perfumes. Eu usei Capricho tradicional. Usei o Crisca, laranjinha tradicional. E usei esse. Que é qual, gente? Rebelar. Se esse daqui é o mesmo, de anos, luz atrás, é da cheira da minha adolescência. Nós vamos abrir agora. Tô tão ansiosa com sentir o cheiro disso, gente. Que saudade. Calma aí. Vamos abrir devagar. Ai, Cintia. Tô morrendo já com esses perfumes, gente. Olha. Que saudade, cara. Será que é o mesmo? Ai, essa embalagem, gente. Acho que é o mesmo. A embalagem, pelo menos, é a mesma. Quem é o seu perfume? Comenta aqui embaixo se você também gostava desse perfume aqui da Natura. Gente, eu chego. Eu sou cheia de perfume aqui. É ele. É ele, cara. É ele, gente. É ele. É ele mesmo. Meu Deus, Cintia. Você me fez voltar agora, meu amor. Juro. Você fez eu voltar lá pros meus 17 anos. Você acredita nisso, moleque? É ele, gente. É ele. Ai, que cheiro bom. Que delícia. Que saudade. Ai, Cintia. Obrigada. Muito obrigada, amor. Nossa, eu gostei muito de sentir esse cheiro. Nossa, que delícia. Que saudade. Que saudade desse cheirinho. Gente que não gosta dele, né? A gente acha ele muito forte. Mas, cara. Esse perfume, ele é muito importante na minha vida. Você não tem noção de como ele é importante, tá? Se tem uma coisa que faz a gente lembrar de coisas, é perfume e música. E esse daqui, meu amor. Amei. Muito feliz. Essa embalagem me achou emocionada, né? Só a embalagem me emocionou. Imagina o cheiro. Amei, Cintia. Amei. De verdade. Muito bom. Eu nem vi se o revelar tá aqui, né, gente? Deixa eu ver se o revelar tá aqui na revista. Eu não sei se tá, não. Eu não vi. Peraí que eu vou procurar. Gente, eu não tô achando o revelar. Acho que ele saiu de linha. Eu lembro que a Cintia tinha comentado comigo que ele tinha saído da revista. E eu acho que foi mesmo. Eu não tô achando. Se ele tiver na revista ainda, gente, coloca aqui embaixo pra gente a página. Qual página que tá esse revelar aí maravilhoso, tá? Mas eu amei. Amei, amei, amei. Aí vamos agora para, enfim, né? O Águas Campos de Violeta. Ó, já achei ele aqui. O nosso, deixa eu ver qual que é. Ah, esse daqui, ó. 150 ml. O meu é esse daqui, ó. Campos de Violeta. Ele tá saindo por R$49,90, ó. Tá vendo? Ele é tipo aqueles body splash, eu acredito que deve ser. Tipo body splash, sabe? Aquela coisinha de ir depois do banho. Aquela coisinha meio fresh, gostosazinha. Eu, parece, pelo menos, né? Que ele é desses. E vamos ver, né? Como é que é o cheirinho dele, né? Campos de Violeta, ó. Vamos abrir. O cheiro é meio que tá do coração, né? Vamos usar um monte de perfume assim. Eu fico louca, porque eu amo perfume. Não cabe mais as minhas coisas de perfume. Ó. Vou abrir aqui pra ver. Eu amo essas coisas, cara. Ai, que lindo. Olha. Olha que lindo. Olha o cheiro. O cheirinho dele. É de vidro, hein? Ai, que delícia. Gente, que delícia isso. Cheiro de fruta. Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui o meu. Pera aí. Floral moderado. Amamos florais. Um campo repleto de delicadas flores. Cara, que delícia esse perfume. Deixa eu ver um lugar que dê pra eu espalhar. Pera, pra sentir o cheiro bem cheirado. Bem cheirado. Nossa. Ai, que delícia. Que docinho. Tem cheiro de flor mesmo, sabe? Hum. Ai, Cintia. Você acertou muito, amiga. Você acertou muito dos perfumes. Não, e porra, não foi isso. Foi que a gente conversou pelo WhatsApp. A gente, a Cintia não me conhecia. Ela só me conhecia aqui no canal. E, cara, tudo que ela mandou, a bicha acertou em cheio. Em todas as coisas. Porque eu gostei de tudo. De tudo eu gostei. E esse, ó, agora tá pra sentir bem. Nossa, que delícia. Ele é bem docinho. Pra dormir, sabe? Aquele coisinho pra dormir. Aquele perfuminho de primavera, que a gente ama. Amei, Cintia. Ai, Cintia. O C.M.S. Vocês merecem apanhar muito, gente. Merecem apanhar. Amei tudo. Gente, bom. Um resumo aí dos perfumes. Amei tudo. Só não vou colocar todos aqui, porque eu sou desastrada, né? Amei todos esses perfumes. Todos. Em especial, todos esses três. E o Luna Radiante. Tá? Esses daqui foram os que eu mais amei. O Luna Ruby, eu gostei também. Só que ele não é um docinho que eu gosto. Ele tem muito... Ele tem um fundo... Não sei não. Deixa eu colocar aqui. Pera. Ele tem um fundinho mais puxado pra madeira. E eu não gosto. Eu gosto de floral, frutal, doce cadinho. Mas... O Radiante eu quero. Radiante eu vou querer. Muito gostoso. Amei tudo. Amei tudo, Cintia. Tudo, tudo. Você é maravilhosa. Você acertou todos os meus gostos. Começa aí, né? Uma parceria boa. É aquela parceria que a pessoa te conhece sem te conhecer. A pessoa te conhece sem te conhecer. Você já viu isso? Eu já vi. Entendeu? Marciele e a Cintia dessas. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada de coração. E vocês, minhas seguidoras amadas. Vão lá no perfil, lá no Instagram da Cintia. Seguem ela. Ela tá sempre postando novidades. Isso aqui que ela me mandou, tá tendo lá na lojinha dela. Tem no perfil dela, no Instagram. Então, vão lá. Corre. Porque tem promoção. Tem promoção rolando. Coisa boa. Promoção boa. Tá? Os links dela estão todos aqui embaixo. Caso você queira ir direto pra lá, os links são todos aqui embaixo. Só você clicar, você vai cair lá na casa dela. Assim que o seu multimarcas é aqui, é aqui. Tá, meu amorzinho? Eu não preciso falar que eu amei, né? Amei tudo. Vou usar tudo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever. Porque vai vir muita novidade por aí da Natura. Então, você já se inscreve. Fica aqui comigo. Eu tô amando o mundo Natura aqui no canal agora. Porque antes a gente não tinha Natura, né? Mais duas marcas específicas, mas agora temos aí também a Natura com força e com a gente. Tá, meu neném? Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Te espero aqui, tá? Beijo e tchau.